Música Chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Nós estamos no início do tempo comum, os três últimos anos da vida de Jesus aqui na terra, a sua missão na fidelidade ao anúncio do reino do Pai. E com isso, Marcos, diferente de alguns dos outros evangelistas, primeiro ele vai apresentando alguns sinais de Jesus, milagres, a comoção, como vimos ontem, toda uma multidão seguindo Jesus e depois oficialmente ele apresenta aqueles que estarão juntamente com ele ao longo, até o final da sua vida aqui na terra, os enviados, os apóstolos. Esses doze que, na condição humana, como cada um de nós, cheios de defeitos, mas percebendo em Jesus algo diferente, percebendo nele, mesmo que inicialmente eles não compreendam a ação messiânica de Jesus, a proposta redentora de Jesus, eles estão ali, nos erros, nos acertos, se levantando na graça de Deus e tentando ser fiel ao divino mestre. E assim somos nós também. Ele chamou aqueles que ele quis. Chamou pessoas, muitas vezes, no anonimato, que para a sociedade seria um escândalo, mas são esses que Jesus escolheu, como também escolhe cada um de nós, sabendo, não temos como esconder de Deus as nossas mazelas, as nossas deficiências, mesmo que nós usemos máscaras diante do outro e proclamamos, muitas vezes, atos que defendem a nossa fé, mas no nosso íntimo, no nosso coração, muitas vezes ainda estamos cheios de maldade, cheios de dúvidas, incongruências, cheios de, muitas vezes, sinais de infidelidade a Deus. Mas Deus sabe disso. E por isso, nos chama todos os dias a levantarmos e a reconciliarmos com Ele, a abastecermos da Eucaristia, para que assim, a cada instante, a cada momento, nós possamos sermos curados. Foi para isso que Jesus veio, a sua missão é para isso, a sua boa nova é para isso, e que cada vez mais nos alenta no conforto do Pai, da providência e na ação salvífica desse Espírito santificador de Deus que com os seus dons vai suplantando cada vez em nós as virtudes para que assim possam eliminar os vícios que tanto nos diminui e nos desumaniza na graça em Deus. Hoje nós celebramos São Sebastião, Marte, do início dos anos 300, morto dentro do império de Diocleciano, São Sebastião, que é um santo muito popular, nós temos uma devoção muito grande a Ele. Foi nos trazido essa devoção a partir dos portugueses e assim, ao longo do nosso país, tantas e tantas dioceses dedicadas a Ele, tantas e tantas paróquias, comunidades, capelas dedicadas a São Sebastião. São Sebastião resume muito bem a realidade de uma época em que ser cristão, em ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representa muitas vezes o batismo de sangue. Ser batizado é correr o risco da própria existência terrena, numa situação em que a nossa fé na clandestinidade não pode de forma alguma ser exposta diante de uma situação de perseguições. São Sebastião faz uma experiência de conversão. Ele se torna cristão, se torna católico e ele, como pertencente à guarda pretoriana, aquela guarda particular do imperador Diocleciano, ele também nutria um carinho muito grande pelo imperador Diocleciano. E Diocleciano confiava plenamente em São Sebastião. O tinha não só como um guarda particular, mas também como um grande amigo e até mesmo confessor. E São Sebastião se torna, encontra-se numa situação difícil, porque a sua conversão está sendo muito maior. A defesa do Divino Mestre, a defesa em nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele acredita, está sendo muito maior do que a própria amizade a Diocleciano. E com isso, aproveitando a sua situação de pertencer à guarda pretoriana, ele passa a defender, mesmo na clandestinidade, tantos cristãos, tantas pessoas que se converteram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes, alentando e dando força às situações de denúncias a esses cristãos. Até que chega o momento em que ele também será denunciado. Diocleciano faz de tudo para que ele renuncie, porque tinha um carinho grande por ele. Mas São Sebastião preferiu seguir os passos do Cristo, mesmo tendo como perspectivas de consequências a sua própria morte. Música 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 Amém.